E nós vamos falar sobre o sol do inverno. Agora, nesta época do ano que já começa a estar mais friozinho, o sol parece inofensivo. Mas realmente, será que ele é inofensivo? É com o nosso dermatologista, Dr. João Simão, que nós vamos saber. Dr. João, nesse período do ano, agora no inverno, o sol parece ser algo inofensivo. Ele é inofensivo? Então, nós moramos numa região que é muito quente, praticamente o ano todo, só algumas semanas no ano, que tem um pouco mais de frio. Mas aqui, a radiação solar ainda continua muito alta, mesmo no inverno. Então, na nossa região, se a gente está de São Paulo para cima, no Brasil, continua calor e continua um sol muito intenso, com riscos de queimadura um pouco menor que no verão, habitualmente, mas ainda com muito risco de queimadura, câncer de pele e envelhecimento precoce. Quer dizer, então, que aqui na nossa região, a gente tem um sol diferente? Poderíamos dizer assim, existe aí um sol diferente de uma região para outra? Isso depende muito da posição da região, do país, em relação ao sol e o movimento da terra. Então, aqui a gente varia assim, entre o inferno e muito quente. Sempre aqui a radiação solar vai ser muito quente, independente da época do ano. Então, esse sol é um sol que tem que ter todos os cuidados necessários. É, mesmo nessa época do ano, que aparentemente, às vezes, algum dia que está um pouco mais fresco, parece que é um sol mais leve, mas mesmo assim, a gente tem que utilizar protetor solar, se for sair para caminhar, e agora, assim, com os parques fechados, às vezes, a única atividade física que a gente consegue, às vezes, é dar uma caminhada. Então, mesmo assim, utilizar protetor solar em qualquer horário do dia, a gente tem que ter cuidado também em relação à vitamina D, né? Mesmo utilizando protetor solar, se você fizer uma caminhada, você vai fazer a vitamina D, porque o protetor solar não vai proteger completamente e não vai impedir a formação de vitamina D. Então, pode utilizar protetor solar e caminhar, e mesmo assim, vai fazer a vitamina D. Olha que interessante, quer dizer que mesmo com o protetor solar, se faz a vitamina D? É importante a gente falar, porque tem tanta gente, né, doutor João? Hoje, principalmente, virou uma atividade que a gente vê que muita gente aderiu às caminhadas. Então, muita gente vai caminhar e aproveita este momento para fazer tanto o exercício físico como para pegar um sol, a vitamina D, que tanto se fala dela, e mesmo para quem gosta de sol. A gente nota, inclusive, que tem pessoas que vão em horários aí que o sol está quente. Quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra. É uma coisa muito importante em relação à vitamina D, é assim que funciona, né? A gente tem um pouco da vitamina D que vem pela alimentação, em torno de 10 a 20%, e o restante, em torno de 80%, é feito realmente com a exposição ao sol. E não precisa ficar lá torrando muito tempo no sol. Se você pega entre 15 a 10 minutos de sol, uma, duas vezes na semana, você já faz uma boa quantidade de vitamina D. E mesmo assim, utilizando o protetor solar, se você faz uma caminhada um pouco mais prolongada, o protetor não protege completamente da radiação ultravioleta. Então, mesmo assim, você faz vitamina D. A gente não recomenda ficar tomando sol demais para fazer vitamina D, porque tem também um limite, né? Você faz até aquele certo ponto, se toma mais sol, não fabrica mais. Você envelhece a pele e a gente sabe, quanto mais passa o tempo, mais envelhecida a pele, mais o avançar da idade, menos vitamina D a gente faz. Então, não adianta ficar tomando sol demais também, que não vai fazer produção de vitamina D em excesso. Doutor João, e quanto a esta questão do envelhecimento da pele, como é que é a relação entre o rosto e o corpo? Porque muita gente cuida muito do rosto e o corpo não. Existe um envelhecimento da pele e do corpo como um todo? É, a pele exposta ao sol, a gente sabe que ela envelhece mais rapidamente, surgem mais manchas e também tem um risco de câncer de pele. E tem até um estudo muito interessante, que pessoas que tomam sol em alguma região do corpo descoberta sem protetor solar e tem melasma, por exemplo, que são aquelas manchas na face, elas são ativadas na face, mesmo com a exposição solar em outra região do corpo. Então, o corpo todo responde à radiação ultravioleta, não necessariamente àquela área que foi irradiada pelo sol. Quer dizer que quando você toma sol no corpo, existe uma irradiação no rosto, na face? É, pode ter esse efeito à distância. Então, tem uma ação maior naquele local com envelhecimento, degradação do colágeno, formação de rugas, manchas e o risco também de câncer de pele. Mas nessas pessoas que têm tendência à mancha no rosto, por exemplo, se você toma sol em outra região do corpo, pode ativar uma mancha no seu rosto mesmo, ele estando protegido com protetor solar. O que você diria, então, para esse pessoal que tem ido aí às caminhadas, com sol quente, com sol forte, muitas vezes em horários de pico do sol? Qual é a orientação? É o que nós orientamos. Se for uma caminhada mais que 15 minutos, e habitualmente é mais que 15 minutos que as pessoas caminham para fazer a sua atividade, que utilize o protetor solar que cubra as áreas expostas ao sol, que utilize bonés, chapéus, uma roupa adequada e faça a sua caminhada. Esse pouco de sol que vai atravessar o protetor solar, nesse período longo de caminhada, já vai fazer a sua vitamina D. Não precisa ficar torrando no sol, senão você vai aumentar o risco de câncer de pele, de manchas e de envelhecimento precoce. É isso aí, doutor João. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Ficam os nossos agradecimentos à Derma e Co, que nos recebe, recebe o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você. Nós seguimos agora no nosso bloco saúde, trazendo todos os cuidados do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que está atendendo com todas as normas de segurança, com todos os cuidados. Fica aí sempre o nosso alerta. Procure o seu médico. Não deixe de cuidar da sua saúde. Hospitais, clínicas, todos eles estão preparados, com todos os cuidados necessários para cuidar de você. Porque outras doenças também existem e elas devem ser cuidadas. Agora confira todos os cuidados e medidas que o HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, está tomando. O HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, está tomando. O HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, está tomando. Obrigado.